Estamos de volta com o Vale Urgente e pra falar de coisa boa. Começou hoje, às 9 da manhã, o Revelando São Paulo. Todo mundo sabe, né, que no Revelando São Paulo tem artesanato, tem uma série de coisas gostosas, comidas típicas. E olha, pode ter certeza, se você for no Revelando São Paulo, vai ficar impressionado. Aliás, tem uma galinhada lá no Revelando São Paulo, que é a atração, e aliás, foi uma fila pra experimentar essa galinhada. Quero conversar aqui com a diretora da Fundação Cultural, Castiano Ricardo, a Sandra Sampaio, está aqui pra mostrar pra gente, falar um pouquinho do que vai ser essa edição do Revelando São Paulo. Vem pra cá, pra gente conversar com ela. Sandra, muito obrigado pela atenção aqui com o nosso programa. Sandra, fala pra gente o que muda nesta edição do Revelando São Paulo. Mais uma, né, aqui em São José. Isso, essa é a 12ª edição do Revelando. Na verdade, além de tudo o que já faz sucesso, em todas essas edições, a gente tem esse ano uma novidade, que é, nós temos um arranchamento tropeiro, durante o período que o Revelando acontece até a terça-feira. Então, quem quiser conhecer como é que é a vida tropeira, pode ir lá acompanhar esse movimento. Como esses pratos que nós estamos mostrando aí, né? Isso, né, então, eles fazem lá a própria comida, mas além, né, além, essa é a novidade. Agora, a gente tem lá muitas atividades culturais, diversas atividades culturais, de tudo que a cultura popular nos traz de bom, e vários espaços para alimentação, quase 90 espaços para alimentação, 120 espaços de artesanato. Então, tem uma programação bastante extensa para quem quiser vir ao Parque da Cidade e conhecer o Revelando São Paulo ou revisitar o Revelando São Paulo. Sandra, começa hoje e termina quando? Termina na terça-feira, no dia 9, no feriado. Terça-feira, tardezinha, né? Terça-feira, no final do dia, isso. Então, o feriado inteiro aí, as pessoas estão livres para ir. Isso, durante todo o feriado, as pessoas podem visitar. Já começou hoje pela manhã, já tinha café caipira, e agora, na hora do almoço, tem atividades, né? Também tem alimentação à vontade para todo mundo. Então, é isso. Eu acho que é legal, né? As pessoas irem, quem puder ir mais cedo, né? Vai mais cedo, porque lá lota, gente. Eu não é a primeira vez, eu vou no Revelando São Paulo e não é a primeira vez que eu vou e lá enche. Então, vai mais cedo, né? Para arrumar um estacionamento. Lá tem um estacionamento amplo, né, Sandra? Isso, além do estacionamento do Parque da Cidade, que é grande, né, e do acesso ali ao espaço da Fundação Cultural, tem também disponível o espaço do CEF, o espaço da educação, que estará disponível para o Revelando São Paulo nesses dias. Então, estacionamento me parece que é... A gente tem bastante espaço. A visita é muito grande, né? A previsão de público é de 300 mil pessoas durante o feriado, mas acho que dá para comportar todo mundo. Com certeza. Sandra, Sampaio, muito obrigado pela sua participação. Sucesso em mais uma edição do Revelando São Paulo. Tá, eu queria dizer, para encerrar, que essa é uma parceria, né, entre Prefeitura, Fundação e Governo do Estado, pelo Abaçaí Cultura e Arte, que é bom destacar esses parceiros. Não tem a menor dúvida. Muito obrigado pela atenção aqui conosco, no Vale Urgente, para falar também de notícia boa, que é o Revelando São Paulo, que é uma delícia aí lá, viu? Você come aquelas comidas típicas e vê aqueles artesanatos, coisas bonitas, né? Dá para dar uma arejada na cabeça e levar a família. Então, você tem um encontro marcado no Revelando São Paulo, que está começando hoje. Olha só, já tem ali São Luís do Pareitinho. E deram um destaque ali para a Natália, né, para o Zezito, né? A cultura sendo mostrada no Revelando São Paulo. Muito obrigado aí, a Sandra e a todo o pessoal. Bom, eu quero aproveitar aqui, né, e lembrar vocês que nós estamos dando... Eu falei, o que eu estava aqui, o que eu estou dando é um cobertor paraíba, né? Um cobertor paraíba, uma manta paraíba, casal, antialérgico, de presente para você. E quero dizer mais, a produção não me falou isso aqui, né? Eu quero por minha conta. Quem estiver acessando ou compartilhando ou curtindo, hein, produção? Compartilhando. Quem estiver compartilhando a nossa página do Facebook vai estar ganhando um boné. Então, as dez primeiras pessoas que compartilhar a nossa página do Facebook vai ganhar um boné bordado, bonito para caramba. É um presente que nós vamos dar para você, tá bom? E pode aí, eu estiver postando alguma coisa no Face também, nós não estamos acompanhando tudo isso. Então, vamos ter aqui também um brinde especial para o Dia dos Pais, viu? Mas agora tem uma manta, né, para todos estiverem compartilhando, nós vamos sortear. E para as dez primeiras, vamos dar um lindo boné que você vai guardar de recordação. Quando olhar no boné, lembra da gente aí, tá bom? Aqueles que querem, aqueles que não quiserem e que ganhar, joga no lixo, passa no chão, não tem problema. Eu quero que você use, né, para você lembrar da gente aí. Participe do Vale Urgente através do 9711-1313, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro. E não se esqueça de falar o nome da cidade para a gente saber aqui, tomar providência, tentar ajudar vocês aí. Os assessores ficam o pé da vida. E daí? Estão aí para trabalhar e eu também estou aqui. Exerça sua função corretamente, que eu vou elogiar você todos os dias. Fica com palhaçada aí, que eu baixo o pau em vocês e vá reclamar para o bispo, se quiser. É brincadeira, hein? Bom, o Vale Urgente está aí na página do Facebook, como já falamos para vocês. Fica a seu critério participar conosco aí, que nós vamos fazer um sorteio aí desse cobertor paraíba. Hoje é sexta-feira, eu não poderia deixar de lembrar vocês do final de semana com temperatura bastante baixa. Então você que vai subir a serra e vai para Campos do Jordão, leva bastante a gasalho, porque a temperatura vai despencar. Dá um tempinho aí que eu volto já já, depois do intervalo.